Olá, meu nome é William, este é o canal do melhor do mundo, curta, comente, compartilhe. Esta é uma produção, o melhor do mundo, hoje o tema é, ondas teta, meditação. O melhor do mundo, hoje o tema é, ondas teta, meditação. O melhor do mundo, hoje o tema é, ondas teta, meditação. O melhor do mundo, hoje o tema é, ondas teta, meditação. O melhor do mundo, hoje o tema é, ondas teta, meditação. O melhor do mundo, hoje o tema é, ondas teta, meditação. Amém. 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 Obrigado por assistir ao vídeo Curta, comente, compartilhe Até o próximo vídeo Bye, bye